Música Bem-vindo ao programa, já está voltando, hoje temos uma notícia sensacional Foi o que aconteceu segunda-feira, agora dia 18, lá em Israel É que depois de milênios, houve um verdadeiro sacrifício de um cordeiro pascal Foi um ritual que eles estavam já planejando há vários anos para concretizá-lo Quatro dias antes da Páscoa, o dia em que a Bíblia manda Israel levar um cordeiro para ser sacrificado no templo Um grupo de coanins, ou seja, sacerdotes, membros dos sacerdotes judeus Sacrificaram um cordeiro no Monte Scopos, dando vista para o lado do templo Um sacerdote, um coanin, vestiu a roupa ritualística conforme os requerimentos bíblicos E foi acompanhado por música tocada por instrumentos de prata Especialmente feitos para servir no terceiro templo Será que você está entendendo a dimensão desta notícia? Eles estão fazendo um ensaio para valer para o terceiro templo A matéria fala exatamente isso Instrumentos de prata feitos especialmente para servir no terceiro templo Será que você acha que isso ainda está muito distante? O ensaio incluiu todos os passos requeridos para o sacrifício pascal Eles chamam o corban pesac E eles checaram o animal para ver se não tinha nem uma mancha Abateram o animal, coletaram o sangue e levaram para um altar Um modelo de altar A pele do animal foi separada e as suas entranhas foram torradas Num forno especial da Páscoa Todos os utensílios, escute isso aqui agora Como a coisa está evoluindo Todos os utensílios usados neste sacrifício Foram preparados pelo Instituto do Templo Que organizou o evento neste ano Arnon Segal, um dos organizadores deste evento Já por cinco anos Diz que todo ano há mais pessoas E ele diz Todos os anos nós mudamos os locais para acomodar a multidão que cada vez é maior Este ano centenas de pessoas Muito mais do que os anos passados Chegaram de todo Israel para fazer parte do sacrifício pascal Apesar da preocupação dos rabinos da situação atual de Israel por não ter um templo Eles disseram o seguinte Uma razão dada para impedir o sacrifício de hoje é a impureza ritual Todos os judeus são considerados ritualmente impuros hoje Eles dizendo Já que nos falta a cinza da novilha vermelha Usada para purificar do contato com os mortos No entanto O Rambam Um erudito judeu medieval Um proeminente estudioso Sefardita Ele determinou que a impureza ritual Não impede De que se traga o sacrifício Para o público Como o Corban Pesat Que é o sacrifício pascal E no caso em que a maioria de Israel é impuro O sacrifício da Páscoa pode ser trazido mesmo assim A falta de um altar é um outro obstáculo Mas os desenvolvimentos recentes na tecnologia Podem ajudar de uma forma que os antepassados nunca poderiam ter imaginado Porque foi proibido o uso de ferro para a pedreira Para as pedras do altar Como está escrito em Êxodos 20 e 25 Uma vez que o ferro é utilizado para armas E o templo era a fonte da vida Não a fonte da morte Então este é o pensamento Hoje em dia os fluxos de alta pressão de água São rotineiramente usados Para a pedreira Para cortar as pedras E com isso eles puderam recriar o altar do sacrifício Então veja como eles são meticulosos Nós já fizemos vídeos sobre isso aqui Sobre o altar que foi criado Com pedras lá do Rio Jordão E que não houve ferro para lapidar aquelas pedras Vocês vão ver as fotos Do evento que aconteceu agora segunda-feira Dia 18 de abril de 2016 Como foi um evento fantástico para eles Cada vez mais próximos do templo E com o pensamento de que o templo deles está para ser construído Então você vai ver as fotos Nós vamos mostrar De como foi este evento maravilhoso para eles E tudo isso sinaliza Que o tempo da igreja do Senhor aqui na Terra está acabando E daí começará o tempo dos judeus Porque o tempo para eles Parou na 69ª semana de Daniel Ou seja Há uma lacuna de uma semana para 70ª semana E isso já está com mais de 2 mil anos Quando a igreja subir Aí começa o tempo dos judeus Novamente O relógio começa a correr Por isso nós já estamos vendo todos esses preparativos Já prontos Para serem colocados em prática Quando o terceiro templo estiver construído Confira aí as fotos Que você está vendo De como foi este ritual Aqui estão os coanins Os sacerdotes Ao lado de uma réplica do altar do templo Onde as oferendas são queimadas Os sacerdotes Tocam Trombetas de prata De acordo com as especificações Bíblicas Aqui estão as ovelhas que foram selecionadas Para o Corban Pesach Ou seja A Páscoa Aqui está uma vista Do Monte Moriá A localização Do Monte do Templo Aqui uma ilustração do templo Aí está uma réplica do altar Onde foi colocado o cordeiro Onde foi colocado o cordeiro E aqui está o cordeiro Todo mundo segurando Para que ele não fuja Aqui está um rapaz Tocando uma harpa Um instrumento bíblico tradicional E eles aqui estão checando O cordeiro Para ver se não tem nenhuma mancha Se não tem nenhum problema com o animal Veja como são minuciosos Aqui está o ritual do abatimento No preparo Para o Corban Aqui já foi sacrificado o cordeiro E aqui as entranhas São tiradas Ele é tirado a pele E as entranhas são tiradas Para serem queimadas No altar do sacrifício E os koanins Os sacerdotes Impõem suas mãos Para a bênção sacerdotal Então veja que momento Fantástico para eles Dessa vez foi Mais aperfeiçoado ainda E esta foi mais uma notícia Do programa Jesus está voltando Mostrando Que o sacrifício pascal Retornou A Jerusalém Depois de milênios Que Deus te abençoe poderosamente E fique ligado no programa Jesus está voltando